Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Ana Carvalho, Presidente da Comissão Executiva, Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida, Administrador Executivo do Banco de Fomento. Antes de mais eu queria dizer-lhes que é um gosto recebê-los, seguramente que ao longo desta legislatura vamos recebê-los mais vezes, será sempre por bons motivos, hoje também é um bom motivo e será sempre por um gosto tê-los cá e ouvir aquilo que nos têm para transmitir, como também naturalmente será importante interagirmos para esclarecermos e para melhorarmos a comunicação e para eventualmente até acrescentarmos, temos a oportunidade de poder acrescentar alguns contributos ao importante papel que o Banco de Fomento tem para o país. E eu queria também dizer isto, é naturalmente um papel muito relevante aquele que entendemos que o Banco de Fomento tem para a economia nacional, para as empresas portuguesas e nos tempos que vivemos esse papel ainda toma uma dimensão maior e de maior importância. E ultrapassadas aquelas questões que durante algum tempo impediram que esta entidade tivesse um papel relevante na economia portuguesa, eu penso que estamos em condições e o Banco estará em condições de poder desempenhar esse papel. Ainda não há muito tempo, o Sr. Ministro da Economia, aqui numa audição parlamentar, se referia a alguns constrangimentos dessa natureza e deu nota do seu empenho pessoal e do seu empenho político para ultrapassar esses constrangimentos. E um deles até se referia a um assunto que a Sra. Toráqui colocou, que aqui nos informou, sobre a Comissão Executiva, sobre a sua Constituição e sobre até o atraso que teve da entrada em funções na sua plenitude. E isso é um dado que hoje até nos trouxe aqui e que eu queria salientar como de capital importância para que o Banco possa cumprir a sua missão e os seus objetivos. Finalmente, fruto do empenho político e fruto do Sr. Ministro da Economia e do Governo, o Banco está em condições de desempenhar a sua missão e de cumprir os seus objetivos. E isso é, obviamente, muito relevante e deu-nos nota disso mesmo aqui hoje. Aliás, também nos falou no plano estratégico do mandato. É, obviamente, um documento fundamental para o Banco e é um documento fundamental para a economia portuguesa, para as empresas portuguesas e também para nós, que seguramente vamos estar muito atentos a esse plano estratégico porque realmente é muito relevante. Portanto, em resumo, começaria a desejar as maiores felicidades e, naturalmente, dizer que as felicidades da Comissão Executiva e do Banco é também a felicidade do país e das empresas portuguesas que, obviamente, necessitam deste tipo de apoio e do papel que o Banco tem para desempenhar. Dito isto, enfim, eu sobre o requerimento da Iniciativa Liberal pouco tenho a dizer porque ele centra-se, sobretudo, na questão da lista dos vencedores, como é que é designado, do programa Consolidar e daquele lapso da primeira publicação de 13 vencedores com a correção para 14 vencedores. E a doutora Ana Carvalho já foi muito clara nessa matéria, já a explicou, já assumiu que foi um lapso do banco, já pediu desculpa por um lapso do banco e o assunto está clarificado, está resolvido. E, portanto, sobre essa matéria, pouco ou nada há a dizer. Eu diria apenas o seguinte, que, enfim, para avaliar e selecionar 33 candidaturas, um prazo de 6 meses parece razoável, naturalmente serão candidaturas complexas, os critérios de avaliação também são complexos, são 7 critérios que aqui nos expôs, eu ouvi-os com atenção, são complexos, são seguramente exigentes, demoram tempo a serem aplicados a cada uma das candidaturas e, naturalmente, que esse trabalho foi feito com rigor. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E, naturalmente, hierarquizar 33 candidaturas é, obviamente, sempre uma tarefa e candidaturas complexas, naturalmente, e que tem que ser feita uma avaliação com rigor, uma vez que se trata da aplicação também de dinheiros públicos e, portanto, obviamente que é uma matéria complexa. Diria que, talvez, haja um aspecto ou outro a melhorar. E aqui também, enfim, acompanho o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pelo menos numa questão que me parece importante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio, não encontramos nenhuma razão para que a lista dos 33 candidatos deste ou de outro qualquer programa, naturalmente, possa ser pública e possa ser hierarquizada no seu todo, com as avaliações a que cada um foi atribuído. Portanto, se que isso é uma boa norma de transparência, é uma boa norma de gestão que se aplica ao Banco como se aplica a qualquer entidade. ao Banco de Fomento, por maioria de razão, parece-me de bom tom. Portanto, é normal que os candidatos sejam hierarquizados, é normal que sejam hierarquizados pela pontuação que lhes é atribuída e é normal que essa lista possa ser do conhecimento público, do primeiro ao último. Parece-me uma boa prática que vem acrescentar transparência e que vem acrescentar rigor. Portanto, nesta questão em concreto, acompanho o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que me parece relevante. Doutora Ana Carvalho, eu deixar-lhe uma pergunta sobre um tema que já aqui abordou e que me parece muito relevante. Abordou de forma muito sucinta, porque tinha outras perguntas para responder e eu diria que dar-lhe aí então um tempo para responder a esta questão, que é muito importante para os portugueses e que é muito importante para nós deputados. E que tem a ver com os mecanismos que, porventura, o Banco de Fomento terá para acompanhar a aplicação dos fundos que atribui a estas empresas. Isso é muito importante. Ou seja, o papel do banco não se esgotará, certamente, no momento em que assina o contrato financeiro com a entidade que vai executar os fundos. Há aqui um papel de acompanhamento que é muito relevante. Um papel de acompanhamento da boa aplicação dos fundos e um papel de acompanhamento que os fundos estão a ser aplicados para o efeito da candidatura que foram objeto e, naturalmente, o êxito da aplicação desses fundos. E isso é muito relevante. Ou seja, os portugueses, o Parlamento, quer saber e quer que esses fundos sejam bem aplicados na economia e que tragam riqueza à nossa economia. E a pergunta que lhe deixo, sinteticamente, é que mecanismos tem o Banco, ou que mecanismos vai o Banco desenvolver para o acompanhamento desses fundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.